Questão 175, prova amarela, Enem 2015. Uma competição esportiva envolveu 20 equipes com 10 atletas cada. Uma denúncia à organização dizia que um dos atletas havia utilizado substância proibida. Os organizadores então decidiram fazer um exame antidoping. Foram propostos três modos diferentes para escolher os atletas que irão realizá-lo. Primeiro modo, sortear três atletas dentre todos os participantes. Segundo modo, sortear primeiro uma das equipes e desta sortear três atletas. Terceiro modo, sortear primeiro três equipes e então sortear um atleta de cada uma dessas três equipes. Considere que todos os atletas têm igual probabilidade de serem sorteados e que P1, P2 e P3 sejam as probabilidades de o atleta que utilizou a substância proibida Seja um dos escolhidos para o exame no caso do sorteio ser feito pelo modo 1, 2 ou 3. Comparando-se essas probabilidades, obtém-se a probabilidade é tudo que a gente quer dividido por tudo que pode acontecer. Por exemplo, em um dado você joga para cima e quando ele cair você quer que apareça o 3 na face voltada para cima. Então a probabilidade de o 3 sair é, eu vou chamar de S, tudo que a gente quer, ou seja, a gente não quer que saia o número 3. O número 3 é um número só, dentre quantos do dado? Dentre 6, ou seja, tudo que a gente quer dividido por tudo que pode acontecer. Ou os casos favoráveis, dividido aí pelos casos possíveis. No modo 1, sortear 3 atletas dentre todos os participantes, então vai ser 3 sobre 200. Por quê? 3 é a quantidade de atletas que a gente tem que sortear. E 200 é a quantidade total de atletas. Por que 200? Ué, são 20 equipes. Cada equipe tem 10 atletas, então há 200 atletas, né? 20 vezes 10. Então P1 é isso, 3 sobre 200. Tudo que a gente quer dividido por tudo que pode acontecer. No modo 2, sortear primeiro uma das equipes. Então são quantas equipes? 20. E eu quero sortear uma. Então tudo que a gente quer é 1, uma equipe. E tudo que pode acontecer, 20. Não é isso? São 20 equipes. Só que aqui nós temos duas etapas. Depois o que a gente tem que fazer? Sortear 3 atletas. Então a gente já escolheu aí a equipe. Então 3 atletas, a gente quer 3 sobre 10. Por quê? Depois de sortear da equipe, uma equipe tem 10 atletas. Então tudo que a gente quer são 3 atletas, né? Aqui, ó. Sortear os 3 atletas. E tudo que pode acontecer, né? São os 10 atletas. Visto que dentro de uma equipe que a gente já sorteou, só tem 10 atletas. E isso aqui é 3 vezes 1, 3, dividido aí por 200 também. Então por enquanto já podemos descartar o item A, o B e o C, né? Porque o único que tem aí P1 igual a P2 são os itens D e E. Agora no 3. Sortear primeiro 3 equipes. 3 equipes, mas são quantas equipes? São 20. Então aqui é tudo que a gente quer, 3 equipes, dividido por tudo que pode acontecer, 20. Vezes aí, também aqui são 2 etapas. E sortear 1 atleta de cada uma dessas 3 equipes. Ou seja, se já sorteamos a equipe, então aqui a gente tem 1 atleta, tudo que a gente quer, dividido por tudo que pode acontecer, por 10. Porque nós já escolhemos aí as equipes e sabemos que temos 10 atletas na equipe. Então 1 atleta que a gente tem que sortear dentro de tudo que pode acontecer, dentre os 10 atletas de uma equipe. Isso aqui vai ser 3 vezes 1, 3, dividido aí por 20 vezes 10, 200. Temos então que P1 é igual a P2, que é igual a P3, alternativa E. Um abraço então, curtam o vídeo, compartilhem, inscrevam-se no canal e até a próxima. Se inscrevam-se no canal, se inscrevam-se no canal e atrevemos. Tchau.